O açúcar é um dos maiores problemas da alimentação dos portugueses, sobretudo as crianças. Mais de metade das crianças, mesmo as mais pequenas, consomem açúcar em excesso. Eu acho que não consumo muito açúcar, até tenho cuidado com o que como. Ao pequeno almoço, como leite com cereais de chocolate. Nos lanches, costumo comer um bolo e um pacote de leite chocolatado. Ao jantar, gosto de comer uma pizza e beber uma cola. Eu também, duas ou três vezes por semana, como hambúrgueres com batatas fritas e bebo refrigerados. Só há lanches que como bolachas com chocolate. As crianças e as famílias não têm noção da quantidade de açúcar que consomem diariamente. Pegando-nos exemplos dados por estas crianças, podemos ver que Um leite com cereais de chocolate tem sete pacotes de açúcar. Leite chocolatado com um bolo tem oito pacotes de açúcar. Um hambúrguer com refrigerante tem dez pacotes de açúcar. Uma bolacha tem dois pacotes de açúcar. Uma pizza com refrigerante tem nove pacotes de açúcar. O máximo de pacotes de açúcar por dia são quatro pacotes. Nós não tínhamos noção de quanto a quantidade de açúcar damos aos nossos filhos. A publicidade da televisão que anuncia produtos saudáveis engana-nos a nós e aos mais pequenos que costumam pedir o que tem mais açúcar. É importante que os pais leiam os rótulos dos alimentos quando vão às compras. O açúcar está muitas vezes disfarçado com vários nomes. Mas a tabela nutricional ajuda. Os nutrientes estão ordenados do que tem maior quantidade para o que tem menor. E os açúcares estão na linha dos hidratos de carbono. Também é importante saber que nem todos os açúcares são maus. Na fruta também há açúcar. Em algum, os inimigos são os açúcares processados. Em algumas marcas, o semáforo nutricional também ajuda. Devemos preferir os alimentos que tenham mais verdes. O consumo alto de açúcar está associado a várias doenças que damos às pessoas idosas. Mas começaram a existir cada vez mais em crianças. Obesidade, doenças do coração, colesterol alto, diabetes, cáries, problemas digestivos e falta de concentração. Há várias alternativas saudáveis que também podem ser agradáveis. Há o pequeno almoço, panquecas de aveia, papas de aveia, fruta, leite, pão escuro, ovo. A meia da manhã ou de tarde, pão, leite, fruta. Almoço e jantar, começar sempre com sopa e respeitar as quantidades. O detalhe do prato deve ser composto por legumes, um quarto por proteínas, ovo, carne, peixe, um quarto por hidratos, arroz, massa ou batatas. Preferir cozidos, salteados ou grelhados. A vida de eleição deve ser a água e a sobremesa, a fruta. Também é muito importante praticar desporto. Assoluta! Não, obrigado! A alerta e as dicas para a mudança da arte nas nossas crianças. Porque só assim teremos crianças saudáveis e estaremos a criar futuros adultos saudáveis. A alerta e as dicas para a mudança da arte nas nossas crianças.